A tanchagem é uma das plantas que se pode encontrar em qualquer jardim, beira de estrada, meio de campo ou até nos seus vasos plantados. Suas sementes voam, se espalham pelos passarinhos, e surge essa que é, talvez, uma das ervas mais medicinais de todas as plantas. As diversas tanchagens, medicinais e comestíveis Tanchagem é o nome dado no Brasil a algumas das espécies do gênero plantago. Especialmente são tanchagens aquelas que apresentam a característica das sete veias na folha, as mais usadas, mas, é preciso saber que o gênero plantago tem 158 espécies confirmadas. São diversas as tanchagens que se conhecem, e usam, tanto como medicinais quanto como comestíveis, em cada região do mundo esta planta surge com características diferenciadas. Em tempos antigos, em cada lugar, as tanchagens sempre foram acrescentadas aos emplastros curativos de feridas, para baixar a febre, retirar toxinas de picadas e mordidas de animais peçonhentos, incluindo picadas de cobra. Propriedades curativas das tanchagens Estas plantas são poderosos antimicrobianos, anti-inflamatórios e analgésicos, o princípio ativo responsável pela maior parte dessas funções é a alcobina. Esta planta também tem uma alantoína específica que ajuda na regeneração da pele. São plantas conhecidas por suas propriedades adstringentes, emolientes e fluidificante de catarros tanto no trato respiratório quanto no sistema digestivo, assim, é uma planta muito útil em estados gripais, diarreias e outras dificuldades resultantes de resfriamento ou viroses. É uma planta de efeito emoliente moderado por efeito da mucilagem da erva. As folhas das plantagos são ricas em cálcio e outros minerais e vitaminas mas, especialmente, são ricas em vitamina K sendo seu uso muito promissor no tratamento de cortes e feridas sangrantes, que ajudam a conter. As folhas têm ração agradáveis quando consumidas, frescas, ensaladas e, as mais velhas, ficam melhor cozidas em sopas ou refogados. Como reconhecer se a planta é tanchagem? Sim, tanchagem há em qualquer lugar e, por isso mesmo, é super importante que você saiba reconhecê-la, para não coletar outra planta qualquer, o que poderá ser, até, perigoso para sua saúde. As tanchagens não possuem caule algum, soltam uma roseta de folhas acima do solo e, no centro destas, um caule com sementes, ou flores pequeninas. Lembre-se que todas têm as tais sete veias que as diferenciam de outras ervas semelhantes no formato. As folhas novas são mais suaves ao paladar mas, as folhas maduras, mais velhas, são mais ricas em fitoquímicos específicos. Nunca colha, para fins medicinais ou alimentares, tanchagem ou qualquer outra planta que se encontre em local poluído, em beira de ruas e estradas, em praças públicas urbanas ou perto de áreas agrícolas que usam agrotóxicos em seus cultivos. Essas recomendações são para a preservação da tua saúde afinal você não vai querer tomar um caldo de veneno junto com planta tão benéfica. Indicações de uso da tanchagem Queimaduras Aplicar imediatamente, sobre a queimadura, um emplastro de folhas de tanchagem mascada, sim, com seus dentes e saliva, e cobrir com uma bandagem de folhas frescas. A continuidade do tratamento deverá ser feita com uma pomada de tanchagem cuja receita você pode ver mais abaixo. Cortes e feridas abertas Para parar o sangramento de cortes novos, aplique uma compressa de folhas de tanchagem esmagadas, ou mascadas, ou maceradas sobre a ferida que antes foi lavada com chá de tanchagem ou tintura diluída, um colher de sopa e um copo de água. Desta forma, se evitará infecções e promoverá a cura. Forúnculos e acne Com um cotonete molhado em tintura de tanchagem, aplique sobre as lesões. Se preferir, use a pomada de tanchagem. A tintura tem o benefício adicional de secar a região, razão pela qual você deverá usar só uma gotinha. Para oucer as na boca Faça bochechos e gargarejos, três a quatro vezes ao dia, com dois hífen, três colheres de sopa de chá de tanchagem ou então, dilua um colher de sopa de tintura em um copo de água. Para dor de garganta barra infecção. Gargareje com chá de tanchagem ou tintura diluída. Ponha cinco hífen dez gotas de tintura debaixo da língua e íngula lentamente. Caspa e outros problemas no couro cabeludo. Aplique chá de tanchagem no couro cabeludo e lave normalmente depois de uma hora. Para picadas venenosas de insetos, aranhas, lagartas ou cobras. Aplique imediatamente um cataplasma de tanchagem e, em seguida, lavar a área com o chá da planta. Continue aplicando folhas maceradas, de tanchagem, até que a dor pungente desapareça. Segundo o conhecimento popular de séculos, a tanchagem puxa o veneno para fora do corpo, por isso se coloca o cataplasma e, em seguida, se lava o local com o chá. Para queimaduras solares, aplique um cataplasma fresco de tanchagem. Lave a área com o chá e aplique a pomada da planta. Para melhorar a função hepática e renal, Beba um dois copos de chá de tanchagem todos os dias. Para alívio da inflamação gastrointestinal, Tome a tintura sob a língua ou beba chá de tanchagem. Para resfriado, gripe e infecções respiratórias, Tome tintura de tanchagem sob a língua, 15 gotas, ou beba o seu chá, quente, adoçado com mel. Para maiores informações é só clicar no link logo abaixo e ir para o nosso site. Tome tintura de tanchagem.